Eu tentei olhar, o do abriu, mas ninguém ia ser roubado, moleque. Acabou, acabou, Adela Rê. Entra de novo aí, é só entrar. Among? Vamos lá. Não, Among não dá pra jogar com todo mundo aqui não, cara, tá louco? Eu não posso entrar aqui. Eu ia ser rápido, mano. Tem que chamar o moleque aí pra ver se dá pra jogar, ué. A galera que vocês estavam jogando ontem. Bota essa galera que tá jogando aqui pra jogar, pô. É daqui, é. Newgate, eu sei que não tem laria, mas... A gente já tem 37 pessoas já dentro do grupo aí, mano. O Vitor tá sem falar nada, né? Não, eu tô aqui. Esse jogo não dá pra mim não. Tem nove pessoas aqui na sua sala. Se quiser jogar o Bom Grosso. Eu gosto de jogar umas três partidas. É, esse aí pra mim é... Ué, não é alface? Não é repolho? É aí, eu tava tentando lembrar repolho. Caraca, um século tentando... Ah tá, acho que eu sou. Uh, acertei. Tá com a cara de limão, bicho, na moral. Cara de quê? Tá com a cara de limão. Mó cara de limão, né? Limonada. Putz, brilha. Sal, não é limonada? Eu não vou rolar. Limonada. Era um copinho de tequila ali embaixo. Ah, de copinho de tequila. Ah, tá explicado. Ah, sim. Ai, ai. Vocês vão ficar nesse jogo aí, então? Não, pô. Você vai pro outro. Tá, demorou. Só pra ter certeza aqui do que tá acontecendo. Ih, meu irmão. Que isso? Tá um chifre, mano. Tô querendo mentir um pouco. Não é o deputado. Que isso, mano? Acertei. Acertei. Pô, perdeu você, maluco? O que que tu acertou? Acertei, acertei. Pô. Aí. Dá, dá. Tranquilo, esse daí. Dá, dá pra fazer. Olha o tamanho da palavra ali. Olha o tamanho do negócio. Caraca, velho. Ele tem 40 pontos, o Twitch Pedrinho. Porque ele desenhou. Aí a galera foi acertando. Pô, dá pra acertar isso aí, Fon. Que que é isso? Não faço ideia, mano. Olha, Thiago. A gente comeu semana passada, Thiago. E o Delahy. Pelo amor de Deus. Ah. Casquinha de siri. Eu ia escrever. Nem eu sei, mano. O que que eu ia escrever? Nunca nem vi isso aí. Nem eu. A dica do Ditor é louco. Entendeu. Nunca nem vi. Caraca, o Abriu nunca comeu o casquinha de siri, maluco. Caramba. Eu também não. O casquinha de siri é o ficho. Não. O casquinha de siri é o ficho. Sério? Vocês nunca comeram. É só tirar a casca de siri e comer. Exatamente. A casca. Tá, não é. Ai, merda. Ué, não é pa... Ah. Como que isso... Que? Não é isso? Tá perto. What? Como que não é isso? O que que é isso? Ah, eu acho que eu sei o que que é. Não é também. Como assim? Como assim, velho? Tá perto. Ah, meu irmão. Não é barra e não é tablete. Você tá de sacanagem? Ah, sério. Tá de briques. Tá de briques o Itimi, cara. Nossa, mano. Mano. Tô escrevendo tablete. É igual a sua vida. Chocolate. Nossa, a vida. É igual a sua vida. Ô, calma. Me explica como é que tu te deu. É igual a chocolate amargo. Pô, eu botei chocolate preto. Aí eu falei, ah, não é preto, é chocolate amargo. Ah, beleza. Ah, sério. Valeu, valeu. Barra de chocolate está perto. Valeu, valeu. Eu também. Eu tava... Eu tava barra de chocolate, tablete de chocolate. Ah, beleza. Tá, não é cereja nem tomate cereja. Rudolf. Ué. Não é pimenta. Saúde. A mariaria é muito boa nesse jogo. Aham. Ah, para, Calmon. Na moral. Calmon. Tá de hack. Na moral, vou chamar o Morabito, maluco. Caiu o dental? Caiu o dental, maluco. Caiu o dental viciado nisso. Que isso, amarelo. Só a mostarda, maluco. Pimentão, maluco. Só falta desenhar o verde. É isso, cara. Que que é isso, Canalu? Isso é a doença. É só a mostarda. Não faço ideia. Eu não acertei nenhuma. Ketchup, mostarda. Você pode botar isso aí em cima da pizza. Calma. Que que é isso, cara? Calabresa. Calabresa. Cara, como eu acertei? Tinha uns redondinhos e tinha uns compridos. Eu falei. Não é salame. Deve ser calabresa. Cara, Jair, tu é muito bom nisso, Marcelo. Como é evoluído, cara. Mas eu comeu pizza hoje, já tava na memória. Ele comeu pizza hoje. Isso que é o pior, cara. Eu comi calabresa. Inclusive, tem ele na sala. Como é que deseja uma bola vermelha e um bagulho comprido. É porque o Thiago só come calabresa inteira. Ele não corta, não. Que que é isso? Que que é isso? Sem mastigar. Sem mastigar. Detalhe. É uma pokebola, gente. É, pokebola. É 5% uma pokebola. Cara, esse pra mim é uma pokebola preta. Então, é uma pokebola. Pokebola misturada com a marca da Pepsi. Só pode. É, Vardhush. Vambora, desenvolve isso daí. Que? Ah, não. Mas aí não. Aí não. Ah, não. Não valeu, não valeu. Não pode escrever. E isso não é nem um sushi, cara. O sushi é o que tem um peixe em cima, pô. Exato. Desenho, é. Desenho um sunomono. Já comecei a babar isso. Isso é um maquimono, cara. Isso aí, maquimono. Caramba, como assim? Que isso, cara? Ah, tá. Ah, moleque bom. Como assim? Não é? Que isso, Calmon. Vai com a pente. Não sei, mano. É isso. A calabresa deficiente, tu sabia, né? Refinerante. Caraca, o Coca-Cola refiner. Ah, mano. Tentei tudo. Nossa, se vocês não acertarem, meu amigo. Caraca, moleque. Eu escrevi na velocidade da luz. O que é isso? Ué. 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 Como assim, Nilce? Eu escrevi errado três vezes. Ah, mas coloca lá. Ah, mas então, bota no final o negócio. É, podia ter posto logo no início, né? Então. Ah, e bora jogar o bagulho lá de matar os outros. Só me desenhar mais uma vez. Tu tá gostando, né? Eu tô, né? Tu ganhando. Tem nove pessoas, ó, fô. Aqui no Discord tem nove pessoas. Então, tá bom. O Giga não ia jogar o que você falou. Aí, o Giga faltou um com o Giga. Pô, mas será que vai dar bom? Deixa eu ver. Calmon é gravudo no Calmon. É o Calmon. Porra. Calmon é bom. Desenha comigo mesmo. Calmon é bom, bicho. É louco. Milho. Meu, depois, o primeiro que eu disse, tem. Craco do lugar de me faltou. Pronto pra jogar. Que que é isso? Um negócio triste. Não é queijo. Ô, Vitor. Esse é aquele bagulho que tu pediu pomada essa semana. Que eu pedi o quê? Tu perguntou o nome da pomada essa semana. Já sei. Toma não, pô. Aham. Nossa senhora. É o quê? É o quê, cara? É só o plural. Banana e maçã. Não é banana e maçã? Pira uva, salada mista. Banana e maçã? Ah, nossa. Era só o plural, mano. Não vai dar tempo. Era só o plural. Era o pluralzinho. Pronto. Já falei com o Giga aqui. Nossa, eu vou morrer de Ritam Giga, mano. Na moral. Não canto não, velho. Caca, já achou o chute lá, a dica. Que? Nossa. Valeu. Falou assim? Que isso, cara. Valeu, falou, time. Como assim? Laranja? Crack. Como é que isso acontece? Na crack não cabe. Crack. Acertei. Quem? Tá ficando com sono? A minha amiga tá falando aqui. Acabou o Kaki. Cara, isso é uma laranja, maluco. Ah, um... Putz. Kaki. Ah, é quase crack. Nem lembrei de Kaki. Nem lembrei de Kaki. Crack, né? Pazane. Pazane. Mas a tua amiga tá jogando aqui ou ela vai jogar o Among Us? Lembra aí, mas ela tem que falar alguma coisa. Nem eu posso jogar esse. Não, a gente vai jogar. Ela consegue falar alguma coisa, Delahir? Consegue. Ela se mutou por enquanto. Ei, mais um. Ela não sabe jogar não, mas a gente vai... Já vai ensinando, né? É. Bora, Newgate. Bora, Newgate. Não dá, não. Eu não sei o que é um caruru. Desenhar o carajé, pô. É, pô. Caruru. Caruru. Eu não sabia o que era caruru também, não. Eu botei aqui e agora... É, o que tem dentro da carajé. Caruru, mano. Caruru, o que que é isso? Parece um tipo... Caruru é uma... É uma pastinha de quiabo que tu bota dentro da carajé. Não é. Não é, não. Parece ser um negócio... É uma pasta de quiabo que tu bota dentro da carajé. Após meu cu e cem reais. Mano, caruru é bom demais. Não vale o preço. Não vale o preço. É banana vermelha. Muito easy, muito easy, mano. Banana vermelha. É isso mesmo. É um cozido de quiabo. Tu vai ser acompanhado de acarajé. Esse é caruru. Oh, meu Deus do céu. Freeloco. Freeloco, Arnon. Caraca. Vambora. Que louco. Caraca, o monta com 86 pontos, mano. Tá com 40 pontos a mais que eu. Acabou já, mano. Vamos pro outro lado, matar os outros. Calma aí. Que que é isso? Não é canela. Então, não é canela. Ah! Que? Não é ameduin. É, eu tava digitando ameduin. Ainda bem que você falou que não é. Que isso, mano? Que isso? É derivada. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? Eu não tenho como fazer. Eu só sei que é assim. Não, tá bom. É o que tem. Paçoca. Paçoca. Porra. Desenha o de a paçoquinha, porra. Caralho. Paçoca torna. Não, mas a paçoquinha é quadrada. Se eu desenhar a paçoquinha é quadrada, ninguém ia falar tijolo. Caraca. O menino não é a paçoquinha ou o Arnon? Arnon era aquela criança que nego dava as paçoca quebrada, rapaz. Eu não gosto de paçoca. Tá explicado, né? Não é pimentão. Não é wipe? Nossa, se for isso, mas... O menino também não. Não é isso. Parece um... Parece um... Dente de sabre, mano. Não é pimentão. Que isso? Nossa, pior que eu não tô lembrando o nome do negócio que eu quero colocar. Que isso, cara? Caruru, porra. Caruru. Caruru. Não é pimentão verde? Não é ervilha? Não é feijão? É, eu não posso desenhar mais do que isso. É isso aqui. Lembrei o nome. Lembrei. Alapenho. Kiabo. Kiabo. Diabo. Ah, é isso aqui. Ah. 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 você escreve isso mesmo? ai caramba eu sou analfabeto eu sou analfabeto eu não sei escrever isso que que é isso meu irmão? family friendly como eu tenho lá no trabalho como é que você escreve? ué não é possível mano o que é? é um biscoito de chocolate com family friendly o que é family friendly o que que é? o que é? eu tinha que ter desencado vários tinha que ter desencado vários é o que é idiota? é idiota o que é que eu estou acusando mano o pior é que eu ainda falei biscoito de chocolate com family friendly caraca, como que acerta assim, cara? como é que eu tô passando mas eu tô nem olhando o negócio com a mão lá porra é essa? não é laranja, tá? não é laranja, não é certo caralho, meu irmão, eu tô conseguindo isso aí vai dar dor de barriga se comer isso aí não sei o que que é, tá desistindo não vou te perder não linguiça é o parente da linguiça caraca, demorei a pegar essa aí caraca, hot dog, mano calma, na moral, como que tu assumiu que era isso, cara? caraca é o formato eu tenho muita intimidade com esse formato o ralatinho tá ali só passando a dica, maluco cara, eu tô acertando o ralatinho eu tô acertando primeiro com o ralatinho, cara calma, depois cê me passa a ser o micro do Viva tá todo babado o micro do Viva tá todo babado ai, meu Deus o, 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 aqueles moleques lá, FAB, não sei o que, não vão jogar os não? estão na rua, cara a tia falou que tem nove aqui, mas o Giga é dez a gente joga, então mas o Giga não respondeu ainda mas tem gente no chat pra jogar também tem, porra vambora dela aí pra jogar calma, calma calma, calma 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 que porra é essa que o Calmon escreveu? craque cara, até eu acertei essa merda assim, com o cu amarelo que que é isso, cara? churros eu não sei o que que é isso ah, não sei o que que é isso não, não é o maior não, não é o meu cu não, não é o meu cu eu expulso eu expulso eu expulso aí o Calmon, brincando, brincando não, não, não não, não